Vai, 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 vai. Eu fui, eu fui. Vai, vai, vai. Pressão, pressão, pressão. Nossa. Eita. Nossa. Que isso? Caralho, que produção. Só o boneco olhar pra você, você anda. Quando ela tiver de costas, você fala. Isso. Bora, 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 bora. Até o final. Até o final. Não para, não para, não para. Não se mexe. Ah, não pega ninguém isso aí, velho. É, não tá pegando. Fraquíssima, fraquíssima. 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 Olha o inimigo, velho. Olha ele, fraquíssimo. Aí, ó. Beleza, beleza. Valendo, valendo, valendo. Todo mundo dentro da esquerda. Todo mundo dentro da esquerda. Ué! Tem movinha envolvida. Tem movinha envolvida. Quem moveu, moveu. Tem movinha envolvida. Só ir de boa. É pra criança. Aí, aí. Beleza. É pra criança. Beleza. É pra criança. 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 Só se for adulto, para não ter passado até agora. Essa daí. Tem gente que não passou. Tem gente que não passou. Como assim? Tem gente que não. Impossível, impossível, impossível Quem tá comigo aqui? Nossa, nossa Nossa, já tem gente morrendo aqui Tem gente que já morreu Teve um amigo aqui, eu tô abalado Eu tô impactado, velho Eu tô impactado Eu tô impactado Eu tô impactado Eu tô impactado Nesse aqui, cara Eu tô impactado, velho Porra, eu peguei a estrela, bicho Mano, o maluco da minha frente não anda, velho Pode atropelar? Pode Ah, não sabia, porra Caralho, velho, eu tô impactado Eu tô impactado nesse aqui, velho Eu tô impactado? Não, porque o cara que tava na minha frente Ele já começou caindo, tá ligado? Mano, tem pulo no meio, hein Nossa, é difícil Impactado, impactado É, então Aí, ó, tá vendo? A minha era estrela A estrela era muito difícil, velho Nossa As luzes vão apagar, vão dar Caramba Pô, Laucos, vamos ficar na humilda Não vamos se pegar Vamos juntar, vamos juntar Vamos juntar, gente Junta, junta, junta Aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Ó, ó, ó É time Não, ó, ninguém se bate Ninguém se bate Aqui ninguém se bate Aqui ninguém se bate Ó, aqui ninguém se bate Aqui ninguém se bate Ó, o BD tá aqui Ó Não, mas vamos ficar parados Vamos ficar parados, velho Vamos ficar parados Vamos ficar parados Ó, aqui, ó Parou, parou, parou Não, não, ó Ó, vamos ficar parados Sério mesmo Cara, se alguém de nós trollar Eu vou ficar maluco Sério mesmo O Mildo tá aí, o Mildo tá aí Tá dando Tá dando o NAC Não, não começou o pau nada, velho Sai fora, Brecht Ó, ó, o Santista O Santista chegou Não, é sério mesmo Vamos ganhar Para de alastrar, velho Agora o jogo é sério, pô Ó, quando apagar a luz Já sabe, velho É pau no BD Cadê vocês? Cadê vocês? A gente se separou Não, estamos juntos Só que a gente subiu o galpo Ué, aqui acabou Tragou Ué Ganhamos Ganhamos É cabo de guerra É cabo de guerra Como é que é? Nossa, o que que tá dando Quem é o time B e o time A Nossa, o que que tem que fazer? Interage aqui do Orbis Olha lá, olha É esque, é esque O que que tem que fazer? É, é, é A e D? A e D? Ué, eu fui eliminado? Calma O BD Já foi, já foi Eu lá O que que tem que fazer? Mas o que tem que fazer? Vai, aperta W Aperta W, é cabo de guerra Nossa, velho É esque, é esque Pô, lembra da caixa do jogo, pô Galera, provavelmente tem que apertar E, né Interagir Interagir É, é, é Interagir Porra, é brincadeira Tô cheita, tá rolando Já tá valendo Já tá valendo Eu não vou primeiro. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vamos ser sinceros. Quem vai primeiro? Não. Eu não vou fazer história, cara. Não vou fazer história. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. O Santos. O Santos. O Santos. Vai. Vai, Santos. Vai. 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 Pra fazer história, velho. Vocês acham que o Santos vai cair ou não cai? Olha lá. Olha lá. Posicionou. Foi. 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 Tem que respeitar. Tem que respeitar. Beleza. Olha lá. O Santos caiu. Eu já fui até que ele colabora. Eu tenho que ir com bola. O Santos caiu. Vai. 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 O Emmanuel juta na bola. Vai. Não 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 vai. Olha lá. Olha o Emmanuel. Olha o Emmanuel. Agora. Vai fazer história. Vai, BT. Vai. 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 Dá o menino. Eles vão ficar nervosos. Eles vão ficar nervosos. Pra fazer história. 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 É reto. Vai. É só ir e puxar. Vai, BT. Vai, BT. Vai. Vai. Vai fazer história. É pra bunar. É pra bunar. Vai. E. Lão. Vai. Vai fazer história. Vai, BT. Vai, BT. Vai, BT. Vai. Vai. Vai dar 10 segundos, velho. Vai dar 10 segundos. O bagulho não vai ficar louco. Esses caras não têm... Que gut é essa? Que gut é essa? Que gut é essa? O santo se sacrificou, velho. Vai nem perder. Vai ter isso, velho. Covarde, velho. Covarde, velho. Beleza, beleza. Ué, já começa? O que que é? Aí. Pra prescêndio. Eu não sei. Aqui também não. Será que eu perdi? É o da biloca. Relaxa. Que biloca? É o da lambida, então. Da biloca. O que que é? Que biloca. É o da lambida, pô. Nossa. Nossa, é o final. Ué, é o final. Não, ó. Ninguém se bate. Nossa, ninguém se bate. Nossa, ninguém se bate, ó. Liminha, ninguém se bate. Vamos, ó. BT. Não, ó. Ó, até ninguém dá. Vamos, ó. É, 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 ó. Fecha aqui, ó. Fecha aqui nós aqui, pô. Se a gente não se juntar, a gente vai mamar. Ó, fight. Eu tô aqui. Eu tô do lado do Liminha. Vamos, 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 vamos. Não pode trair. Não pode trair. Olha lá. Vai. Vai. Cuidado com o Eminem. Cuidado com o Eminem. O Eminem tá... Valendo. Meu Deus, que tela. Meu Deus. Calma, calma. Fica só vivo. Fica só vivo. Meu Deus do céu. Não, não. Que banana é o alvo. Que banana é o alvo. A banana vai demais. Eu vi, viu, Gal. Não fui eu. Eu não queria ver o Gal. Não queria, não queria diálogo, não, velho. O velhado já foi, velho. Já fui, eu já fui. Não. Não, sério mesmo. Sério mesmo. Eu tô na paz. Eu tô na paz. Eu não quero ganhar com ninguém. Ninguém encosta na banana. Vai. Agora vamos atacar, Gal. Esse azul aí, ó. Ataca. O Liminha tá no jogo. O Liminha tá no jogo. O Liminha tá eu e tu. Eu e tu. Porque o BT é troll. Ó, tem um cara me seguindo aqui. Ele quer muito. De boa, tá de boa. Nossa, quebraram um aqui do meu lado. Não, não é a câmera. A câmera, ela vem e elimina, tá ligado? Quem perdeu. Não, sério mesmo, BT. Se eu morrer pra tua mão, velho. Eu morro em paz, tá ligado? Se você me matar, eu morro em paz. Se entra aí, se entra aí. Ó, o Liminha, ela ajuda. Nossa, o Emilinha. Matei um, matei um, matei um. Matei um, me mataram, me mataram. Calma, segura, segura. Toma. Liminha, Liminha, Liminha. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Olha aí, velho. Mas é fácil. Foi fácil ali até chegar na última, velho. Pô, tem esse jogo, esse Round 6 na Steam, que é bem melhor do que esse jogo. Bem melhor, o da Steam é bem melhor. Saiu, saiu. Bem melhor, velho.